Casos de assassinatos são extremamente famosos mundialmente, como Jeffrey Dahmer e Ted Bundy, por exemplo. Mas aqui no Brasil também temos casos tão ruins quanto esses internacionais, e tudo aconteceu no dia 13 de outubro de 2008, no bairro de Jardim Santo André. No município de Santo André, na Grande São Paulo, cerca de 15, quase 16 anos atrás. Tudo começou quando Lindenberg Fernandes Alves invadiu a casa de Eloá Cristina Pimentel, sua ex-namorada, fazendo ela e mais três colegas dela reféns. Na época Lindenberg tinha 22 anos e Eloá 15, e a razão para tudo foi que ele não aceitava o término do relacionamento que eles tinham por quase 3 anos. Mas durante o sequestro, dois dos quatro reféns foram liberados, restando Eloá e sua amiga Nayara Silva. Um dia depois, no dia 14, Nayara finalmente foi liberada pelo sequestrador. Mas no dia 15, a própria polícia pediu para que Nayara retornasse à residência que Eloá estava junto com o sequestrador, simplesmente para ajudar a negociação. Nayara obedeceu à inconsequente e irracional ordem policial. O som de um disparo pôde ser escutado vindo de dentro do apartamento de Lindenberg fazia Eloá e Nayara reféns. A polícia imediatamente explodiu a porta e entrou em conflito com o sequestrador, que infelizmente teve tempo de fazer disparos em direção às reféns, acertando um tiro no rosto de Nayara, que saiu de lá andando após o sequestrador ser neutralizado, e dois tiros em Eloá, sendo um na cabeça e o outro na virilha. Eloá saiu do apartamento inconsciente, levado nos braços de um policial, e o sequestrador saiu de lá sem ferimentos, e foi levado diretamente para a cadeia pública da cidade, e depois encaminhado ao centro de detenção provisória de Vinheiros. O caso do sequestro está encerrado, mas um novo caso foi aberto, a luta de Nayara e Eloá pela vida. Nayara passou por uma cirurgia de remoção da bala, que foi bem sucedida e passou por uma longa recuperação. Enquanto Eloá, infelizmente, veio a falecer no dia seguinte. Às 23 horas e 30, ela teve morte cerebral. Lindenberg, então, foi à Júria Popular em 2009, no dia 8 de janeiro. E foi só em 2012, após quatro dias de julgamento, do dia 13 de fevereiro ao dia 16, que ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Absolutamente nada diferente de uma prisão perpétua, se a pena não tiver abatimento. Porém, como o Código Penal impõe um limite máximo de confinamento, os quase 99 anos não foram aplicados à pena. E no dia 6 de junho de 2013, sua pena foi reduzida para 39 anos e três meses. E desde então permanece no presídio de Tremembé, em São Paulo. Penitenciária conhecida por receber presos em casos de grande repercussão, como Alexandre Nardone, Elise Matsunaga, Suzane von Ristoffen e os irmãos Cravinhos. Ou seja, é o lugar para onde vão aqueles que geram mais mídia fazendo o que não presta. Tipo a fazenda. O sequestro com cárcere privado pode ter acontecido em 2008, mas o problema já existia desde o primeiro contato de Eloá com Lindenberg. Pois caso não se lembre, Lindenberg era um adulto de 22 anos e Eloá uma adolescente de 15. Ok, 7 anos de diferença, mas nada criminoso, ainda. Pois temos que lembrar que eles tinham um relacionamento de cerca de 3 anos. Ou seja, tudo começou com o Lindenberg quando tinha 19 e Eloá quando tinha 12. E caso não saibam, qualquer relação carnal ou ato libidinoso com menores de 14 anos é pedofilia. E não, o consentimento não torna essa situação subjetiva. O menor concordando ou não com um relacionamento ainda é pedofilia. O problema é que não é de hoje que a sociedade não se importa com a diferença de idade. E você, se quiser saber sobre um exemplo, eu te conto aqui. Quando eu estudava no ensino fundamental, todos os dias víamos vários homens de 18 anos para cima, ficando com as garotinhas de 12 anos no portão da escola. Então a pedofilia sempre foi visível. Ela sempre foi pública. O problema é que o público está acostumado a achar que para ser pedófilo basta ser velho. Mas não se esqueçam que um dia eles já foram jovens. E o caso de Eloá e Lindenberg é exatamente sobre isso. Porque em 2005 tudo começou. E o pior, com a permissão dos pais de Eloá. E sim, o primeiro erro começou aí. E daí em diante, tudo o que Lindenberg fez foi expor o quão doente ele é. O primeiro ato foi no seu ciúme excessivo com Eloá. Tanto que a própria mãe do elemento disse à mãe de Eloá que o mesmo era uma pessoa muito alterada e que gostava de mandar na casa. Fora que tempos antes do término definitivo, Lindenberg cometeu um ato público de agressão e bateu em Eloá num ponto de ônibus. E nada foi feito. A polícia nunca foi acionada por conta dessa agressão. E outro detalhe é que após o término, Lindenberg tinha o hábito de ligar para a mãe de Eloá, desabafando, mas com um tom de ameaça, onde ele dizia que iria acabar fazendo uma besteira. E ele fez. Mas todos achavam que a tal besteira que ele iria cometer seria feita com ele mesmo, não com Eloá. Mas esse é o resultado da atitude vinda de uma mente covarde, doentia e egoísta, onde preferiu assassinar sua ex do que superar o término. Mas mesmo assim, se ele não quisesse superar, era só dar um tiro na própria cabeça e... Voa lá. Mas não. Isso seria pedir muito. Seria um ato muito corajoso para alguém tão covarde, não é? Outro detalhe detestável sobre o incidente foi a ordem policial impedir para que Nayara retornasse ao apartamento, onde novamente foi feita refém. E a justificativa, como eu já disse, foi para que Nayara ajudasse a negociação, estando presencialmente com o sequestrador. Em outras palavras, a equipe policial achou viável dar o papel de auxiliar de negociação a uma garota de 15 anos, permitindo que ela ficasse trancada sob a mira da arma de um doente, estando totalmente vulnerável. Mas essa atitude condenável teve consequências, pois, 10 anos depois, em 2018, a Justiça de São Paulo condenou o governo a pagar uma indenização de 150 mil reais a Nayara, destacando os erros da ação policial que culminaram em danos morais pela perda da amiga, cárcere privado e ferimentos, principalmente ferimentos, que lembrando, ela levou um tiro no rosto. Situação que pôde ter sido evitada e Nayara nunca ter sido aliada. E o pior, a situação que ela foi colocada, por muita sorte, o tiro não a matou. E retornando ao Lineberg, nos últimos 15 anos, ele fez cursos de qualificação oferecidos internamente e trabalhou em oficinas na unidade prisional, fora que ele manteve uma intensa rotina de leitura. O que é bem revoltante, né? Porque já não basta ser alimentado diariamente, coisa que muita gente honesta aqui fora não consegue. Ele também tem oportunidade de fazer cursos que muitas pessoas aqui não têm acesso e trabalho remunerado, com tantas pessoas aqui fora desempregadas. E olha que o descaso nem acaba por aí. Porque desde 2021, a defesa do indivíduo vem pedindo o relaxamento da prisão para o regime semiaberto, onde o preso sai da prisão durante o dia e retorna à noite. Teoricamente, com a justificativa de sair para trabalhar e estudar. E retornar ao anoitecer. E acredite, a justiça acatou o pedido em 2021, mas foi revogado quatro meses depois pelo Ministério Público de São Paulo. E em 2022, outro pedido foi feito e aceito pela justiça, sob o argumento de bom comportamento e possibilidade de ressocialização do réu. Porém, novamente o Ministério Público de São Paulo foi contra, alegando que o réu tem, abre aspas, personalidade agressiva e alternâncias de comportamento. Eu gostaria de dizer que o MPSP deu a palavra final, mas o recurso foi protocolado no dia 13 de dezembro de 2022. E até então, não houve uma decisão. E essa é uma situação extremamente delicada. Não por ser uma pessoa que cometeu um crime imperdoável, mas por ser uma pessoa que cometeu um crime imperdoável que pode vir a cometer outros crimes com a sobrevivente do sequestro ou com a família da vítima. E veja essa declaração da Nayara, por exemplo. Eu não tenho raiva. Eu não perdoo ele pelo que ele fez com a Luan. Não por ele ter atirado em mim, mas por ter tirado a vida de uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito medo. Ele pode ficar 30 anos na cadeia. Quando eu souber que ele vai sair, pode ter certeza que eu vou estar morrendo de medo. E se isso não é o suficiente, vejam essa outra fala dela. Ele achava que eu influenciava negativamente a Eloá. Ele achava que ela tinha terminado o namoro por minha causa. Ele me odiava e odiava a minha mãe. Isso nem é tudo, porque ela esteve presente. Ela viu todo o terror de Eloá. Inclusive, ela menciona que desde a invasão, as primeiras e prevalentes falas de Lindenberg eram que ele iria matar Eloá. Enquanto dizia à polícia e aos jornalistas que não pretendia machucar Eloá. E como não? Machucar Eloá foi a única coisa que ele fez durante aquele tempo. E não estou falando de agressão verbal, pois ela foi constantemente agredida durante o sequestro. Então, como que alguém assim pode ser solto? Mesmo que apenas pela metade do dia, como? Afinal, se em poucos segundos ele decidiu o futuro de Eloá, imagina o que ele pode acabar fazendo, tendo 12 horas de liberdade. Mas é aquilo. Se nem a justiça tem pena de você, quem dirá o assassino? Descanse em paz, Eloá.